Em nome da nossa secretária, professora Elza Fernandes, da nossa secretária de juntas, professora Soray Inácio, do nosso superintendente, professor Pauldir Leonel. Damos boas-vindas a todos e todas a esse espaço que é o canal Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática. Nós, representantes dos setores da SUPED, estamos aqui reunidos hoje numa roda de conversa intitulada Orientações Pedagógicas sobre o Retorno Presencial das Aulas da Remy. Antes de iniciarmos, quero pedir licenças para vocês, para agradecer a equipe da Divisão de Tecnologia, em nome do professor Jacques e sua equipe. Agradeço também os intérpretes de Libras da Educação Especial, o professor intérprete Kenny e a professora intérprete Gisele, que estão nos auxiliando nessa live de hoje. Antes de iniciarmos, quero dizer para vocês que o nosso chat está aberto, então vocês podem interagir lá, colocar as dúvidas e as impressões de vocês a respeito do tema. Agradeço a participação de todos também que estão nos assistindo. E para iniciarmos essa conversa, eu passo a fala para a professora Mônica da GFEM. Professora Mônica, é com você. Olá, sejam todos bem-vindos. Essa formação, ela tem como objetivo dar um norte às nossas escolas, com a prática escalonada de 2021. Então, nós temos aqui vários itens que pretendemos auxiliar nossos professores e equipe técnica da escola sobre o fazer pedagógico nesse momento tão diferenciado e necessário unirmos as forças e os conhecimentos para que possamos ajudar nossos alunos nos problemas enfrentados pela pandemia, impostos pelo momento tão delicado. Então, nós vamos falar sobre a prática escalonada, nós vamos refletir sobre o que nós vamos propor, tá? As premissas do escalonamento, a organização do plano de aula e as avaliações e as ações desenvolvidas pela CEMED para dar suporte às escolas e aos professores. Bom, a pandemia, ela trouxe um reflexo muito negativo para a educação. Nós temos aí várias situações como os impactos socioemocionais, multidimensional, impactos da aprendizagem, abandono, defasagem. E com todos esses problemas, também tivemos que enfrentar o difícil acesso às tecnologias e os problemas de capacitação dos profissionais ligados à tecnologia, a utilização da tecnologia, porque, na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa e não sabíamos como trabalhar de forma remota. E, assim, com a graça de Deus, hoje nós podemos estar dando retorno às aulas presenciais e nós precisamos ter um olhar mais atento a tudo o que aconteceu nesse tempo da pandemia. Retorno de 2021. O que nós precisamos estar atentos? A saúde dos nossos alunos, dos nossos profissionais, seguirmos os protocolos de saúde, de segurança, tá? E, por outro lado, também termos a atenção na aprendizagem, o acolhimento socioemocional dos nossos alunos, dos nossos profissionais, e a retomada e aprofundamento do aprendizado. Por que a retomada? Porque no ano passado, o ano de 2020, o ano leitivo de 2020, nós tivemos um ano atípico, onde nossos alunos cursaram praticamente todo ano, iniciando em meados de março, com atividades remotas. E, hoje, nós iremos nos deparar com situações que nós desconhecemos. Então, é importante a retomada de alguns itens que são importantes para que o aluno consiga avançar. O escalonamento, ele é necessário para o momento. Então, nós vamos fazer um revezamento com os alunos. O que nós precisamos considerar diante de todos os alunos? O que é essencial? O que é base? A alfabetização, nós precisamos ter conhecimento se esse aluno está de fato alfabetizado, se sua base matemática está consolidada, a leitura, a interpretação de textos e o letramento. Precisamos considerar as experiências e práticas das inovações trazidas pelos nossos professores, das equipes técnicas das escolas, onde puderam inovar a educação diante da pandemia, quando se iniciou todo o problema do ensino remoto. E precisamos interagir e fortalecer os laços com os nossos alunos. O professor precisa estar atento, porque nós vamos nos deparar com crianças que perderam pais, avós, parentes, amigos, com os alunos que estão passando necessidades em casa, com os alunos que sofreram violência. Então, esse olhar atento do professor para a realidade da sua sala de aula é essencial. As estratégias significativas. Como que nós vamos fazer esse escalonamento? O que eu preciso estar atento como professor? Primeira coisa, depois da avaliação diagnóstica, é saber se o meu aluno consegue desenvolver as atividades não presenciais, sem auxílio, se ele de fato está fazendo. E os alunos que têm mais dificuldades e precisam de auxílio. Não que aquele que não tenha dificuldade também não precise ser olhado. Mas, assim, nós precisamos promover uma equidade entre o conhecimento dos nossos alunos, tentando aproximar ao máximo essa aprendizagem. E aí, elaborarmos estratégias para a recuperação da defasagem de conhecimentos. No ano de 2020, nós elaboramos o referencial curricular circunstancial. E eu vou ler para vocês aqui quais foram os objetivos da elaboração desse referencial vigente para o ano de 2020 e 2021. Ele foi elaborado contemplando as habilidades para cada ano, considerando o referencial curricular da REM em 2020. O contexto da pandemia, juntamente com as dificuldades socioeconômicas de acesso e interação, fizeram com que essa priorização surgisse em atendimento ao contexto de redução do tempo pedagógico e da forma de interação com os estudantes. As habilidades selecionadas tiveram o foco do trabalho pedagógico do ano de 2021, para que os estudantes possam avançar na sua trajetória educacional, apesar de todos os desafios. E o RCC está organizado contemplando as habilidades do próprio ano e também dos anos anteriores, mas que são pré-requisitos básicos para que o estudante possa acompanhar o ano ocorrente. Observando os objetivos da elaboração do RCC, nós podemos concluir que os nossos alunos precisam ter uma atenção voltada à alfabetização, base matemática. Quando nós colocamos aqui que dos anos anteriores, nós trouxemos habilidades dos anos anteriores, porque se você parar para pensar, o aluno hoje do quinto ano era o aluno do terceiro ano, no ano de 2019. E ele estava ainda no processo de alfabetização. Então, vocês precisam ter uma atenção de como está esse aluno hoje. O aluno do sexto ano era o aluno do quarto ano, no ano de 2019. Então, essa atenção, essa dedicação, esse cuidado com o aluno é essencial para o seu desenvolvimento neste momento. Nós elaboramos aqui algumas premissas, que são essenciais da atenção de todos os professores, equipe técnica de direção, para o escalonamento, para que ele funcione. Primeira premissa que nós colocamos é que todos os alunos têm o direito de aprender. Então, assim, não adianta porque dá trabalho ou porque não sabe. Eu preciso buscar alternativas que possam auxiliar esse aluno na aquisição da aprendizagem. Buscando sempre a equidade. O que é a equidade? É tratar de forma diferente aqueles que não se encontram em situação de igualdade. Diagnosticar. Planejar. Primeiro, eu preciso saber qual é a situação do meu aluno. Depois, eu tenho que fazer um planejamento de como alcançar esse aluno. Apoiá-lo nas suas dificuldades. Diversificar. Nós inovamos tanto, trouxemos tantas coisas interessantes para os nossos alunos nesse tempo de ensino remoto. Então, continuar utilizando essa diversidade, essa diversificação. Valorizar cada passo, cada conhecimento, cada construção desse aluno. buscar a proximidade com o aluno e com a família. Conhecer a sua história. E tudo isso vai resultar na conquista de um ensino humanizado, que é essencial neste momento. E, diante de tudo isso, nós teremos a identificação dos avanços, das dificuldades de aprendizagem. Teremos também formas diferenciadas de conhecer e de aplicar a esse aluno outras formas de aprendizagem. No plano de aula, o professor precisa estar sempre elaborando estratégias para atender as necessidades de cada grupo, o presencial e o não presencial, e o escalonado. E também conduzir as atividades de uma forma sequenciada, com progressão entre elas. Então, assim, nós teremos alunos com vários níveis de conhecimento. No entanto, é essencial que o professor tenha em mente que as atividades, elas precisam seguir uma sequência, até mesmo porque o aluno estará uma semana na escola e outra em casa, realizando as atividades. E entre essas atividades, precisa acontecer uma progressão do conhecimento. Retorno às aulas presenciais no ano letivo de 2021. Organização do trabalho pedagógico. Eu vou passar a fala agora para a professora Mazé, que ela vai falar sobre o assunto. Olá, pessoal. Tudo bem? E cá estamos nós. Com muita satisfação que eu, representando aqui a coordenação pedagógica das escolas e da REM, nos profissionais do apoio pedagógico, coordenador pedagógico, supervisor orientador pedagógico, estamos junto com vocês nessa nova demanda. nova dentro da unidade escolar, porque o trabalho nunca parou. Nós estamos à frente desse trabalho desde o dia 18 de março, quando nós fomos acordados com essa novidade, não tão grata para todos nós. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês. É uma prosa, como o povo já disse, a Mônica também. Nessa conversa, nós temos que falar algumas questões que fazem parte da nossa atuação. Então, nós pensamos em dividir para vocês agora, falar um pouquinho sobre o planejamento. O planejamento, ele faz parte da nossa atuação. É ele que faz com que a gente tenha um rumo, um norte, uma meta. Então, são conteúdos que permeiam toda a nossa prática constante. E aí eu trouxe para conversar um pouquinho com vocês a questão das normas. Quando nós sabemos que no planejamento, a gente vai partir para pensar as ideias, pensar as inovações, como que nós estamos, como que nós chegamos aqui, é importante considerar que nós temos todas as normatizações que são basilares para esse nosso trabalho. Então, desde o dia 6 de abril de 2020, como vocês mesmos se recordam, começamos a pensar como seria essa organização do trabalho dentro das unidades escolares que naquele momento estava à distância. E o último documento que vocês têm conhecimento foi a Resolução 223, que está dizendo sobre este momento que agora vamos viver a partir do dia 19 de julho, que é o retorno às atividades presenciais, porque as atividades nunca pararam. Então, eu convido vocês para a gente pensar junto, e eu aqui trago a experiência desse acompanhamento junto à equipe pedagógica, e falar que organizar essas rotinas e as práticas pedagógicas para dar conta desse processo educativo com qualidade, com bons desempenhos, com bons resultados, como todos nós queremos, merece esse pensamento, merece que a gente tenha esse diagnóstico. E quando a gente fala de diagnóstico, é que nós queremos dizer assim, e até coloquei aqui para vocês, retrato da realidade. Então, a minha realidade, mesmo que eu esteja separado por quadras de outra escola, ela é diferente. Então, eu, como profissional da educação, tenho que entender a minha realidade, porque ela, a partir desse diagnóstico preciso, desse levantamento de dados consistentes, com boas perguntas, com boas referências, que eu vou dar conta de atender aos direitos de aprendizagem das habilidades e as competências previstas para cada etapa de ensino. Então, eu tenho que pensar que eu estou atendendo a minha unidade escolar à educação infantil. Eu tenho que pensar que eu atendo à educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e que à noite também eu tenho a EJA. Então, quando eu digo dessa especificidade, de entender o meu universo, é nesse sentido. Como que eu vou dar conta de organizar e planejar coletivamente todos esses elementos? Então, a gente convoca vocês, a gente sabe que vocês fazem isso com muita propriedade, com muito cuidado, com muito carinho. E aí, para fazer esse trabalho, nós precisamos contar com a atuação de vocês, profissionais da educação. Esses profissionais que nós só temos a agradecer. Se vocês fizeram uma retrospectiva, uma reflexão de como nós éramos e como somos, nós avançamos demais, pessoas. Se a gente fizer esse histórico do nosso caminho profissionalmente, nossa, foi muito gratificante. Eu aqui quero agradecer esse empenho que vocês tiveram. Ninguém ficou parado, ninguém ficou sem ter a sua atividade preservada, sem ter a sua vontade de fazer a diferença para as crianças nesse período que estamos à frente. Bom, falar de atuação profissional é falar de tudo o que nos move, o que nos move as nossas práticas. Primeiro, eu quero falar que a nossa relação dentro do universo escolar, em toda a sociedade, ela tem que ser permeada pela ética, pelo diálogo saudável, comprometida com o processo educativo. e eu tenho certeza que isso nós temos muito tranquilo na nossa rede, na nossa vida pessoal, porque a gente precisa dela para continuar dando conta. E eu trago aqui um pouquinho rapidamente para vocês, que eu gosto demais, quando o Cortella, ele fala sobre o senso de dever. e nós já conversamos com a equipe pedagógica sobre essa temática, e é importante porque ele diz assim, me permitam fazer a leitura. Uma das coisas mais importantes da formação de uma personalidade, de um pesquisador, de um profissional, de uma criança e de um jovem, é que ele tem esse senso de dever e o senso de urgência. Não se pode, evidentemente, ficar fazendo apenas aquilo que é urgente, mas também é necessário dedicar-se ao que é importante. Quando consideramos demais do que é urgente, o importante fica de lado. Então, eu sinto esse senso de dever nos profissionais da educação muito forte, muito presente. E isso faz com que a gente tenha tranquilidade, que o trabalho pedagógico vai voltar presencial com muita certeza do que nós queremos. Nós estamos com saudade, nós estamos com saudade do recreio, nós estamos com saudade da sala dos professores, nós estamos com saudade da conversa no corredor. Claro, sempre preservando a segurança, sempre no modo diferente, mas não vai deixar de existir. E nisso, eu faço essa convocação, quando a gente fala de senso de dever, para que nós todos, e aqui eu estou dizendo de todos, do universo escolar, temos que ter o conhecimento pedagógico. E isso fez com que a gente, nesse período, procurássemos muito, outras formas de, outras práticas. Então, se eu tenho esse senso de dever, se eu tenho conhecimento pedagógico, eu vou ter também a preocupação de manter os meus registros pedagógicos. E aí eu faço uma solicitação que eles têm que ser atualizados e têm que ser avaliados. Ah, nós fazemos isso. Que bom, é assim mesmo. É isso que vai nos dar condições para que a gente avance profissionalmente e dê condições, aquilo que eu disse anteriormente, qualificar o processo educativo. Outra questão que eu queria abordar com vocês, quando a gente fala de atuação profissional, é formação continuada. Então, a formação continuada, ela faz parte também da nossa busca incessante por ser melhores profissionais. E aí vocês sabem que nós temos o programa Reflexões Pedagógicas, o Diálogo entre a Teoria e a Prática, que tenta e consegue, com essa finalidade, formar esses profissionais da educação. Mas também, e aí eu peço, eu sei que nós estamos em atividade nesse sentido, de buscar a autoformação. Quando eu compro um computador, quando eu assino um site, quando eu busco alternativas, eu estou investindo na minha própria formação. E isso é primordial para que a gente se torne aquele profissional que a gente deseja, aquele profissional que a gente investe. Então, eu faço essa observação. E aí, nós temos que falar também um pouquinho, quando a gente fala sobre a organização do trabalho pedagógico, dos elementos envolvidos nesse processo. Se o professor é o articulador, o mediador, nós temos que falar também sobre os alunos. Os alunos, como a professora Mônica bem colocou, e junto conosco também, eles estão vindo diferente. Então, como é que a gente vai fazer para conhecer esse aluno? Como é que a gente vai entender esse novo sujeito de aprendizagem? Então, a gente precisa realizar a escuta, a busca ativa. Nós temos que pensar de usar muita sensibilidade. E valorizar. Como é que a gente vai valorizar esse aluno? Fazendo com que ele aprenda. Quando ele perceber, quando ele chegar nesse universo e perceber, e eu tenho certeza disso, que quando o professor estiver dentro da sua sala de aula com seus alunos, ele vai voltar tudo àquela nossa vontade, àquele trabalho que a gente sabe fazer com tanta competência. E aí, a gente pede para que a gente tenha essa vontade de oportunizar que esse aluno avance nessa aprendizagem. Quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de escuta, é para que ele aprenda. Então, como bem a Mônica disse, zelar para a aprendizagem da criança é a nossa tarefa. Então, nós podemos fazer isso como? Que ele aprenda. Quando ele perceber que aquele período que ele chegou na escola, essa semana que ele ficou, ele aprendeu coisas que ele não demorou muito tempo dentro de casa, nós estamos fazendo nosso trabalho com qualidade. Outra questão que eu gostaria de falar com vocês, quando eu acabei de dizer, quando ele tiver acesso a essas atividades curriculares, presenciais, ele, independente se ele está na escola ou está no domicílio, ele vai ter um personagem fundamental nesse processo, que é o professor. E aí, eu quero falar também um pouquinho, nessa nossa prosa, nessa conversa, sobre a família. Quantas e quantas vezes nós fizemos tantas atividades, utilizamos tantas estratégias diferentes para que esses pais fossem para a escola. E hoje, eles são parceiros. Então, nós não podemos perder essa parceria. Ela precisa continuar. Ela vai mudar algumas configurações, mas ela precisa. E aí, a gente solicita muito que vocês façam manutenção, intensifiquem esse contato pelos canais de comunicação, configurando para ele como que vai ser essas modificações, de forma tranquila, de forma que eles entendam essas adequações, esse novo formato. é claro que, por mais que a gente tenha boa vontade, não é isso que todos nós queríamos. Nós queríamos voltar 100%, todo mundo 100%, todo mundo cargar o horário normal. Mas é o que é possível. E nós não podemos mais deixá-los. Então, eles vão vir para o nosso presencial e a gente pode fazer esse trabalho com muita tranquilidade, com leveza, com sensibilidade. Então, a família, nós precisamos divulgar, eu tenho certeza que vocês já estão preparados para isso, mostrar para eles como que vai ser esse cronograma. Porque vai dar um trabalho eles entenderem esse fica uma semana, volta outra semana, como que vai ser essas informações, como que a gente vai fazer esse distanciamento, como é importante o uso dos protocolos. Então, eu acho que é muito importante, neste momento, falar com a família e manter essa parceria. outra questão que eu quero falar com vocês também é sobre algumas demandas que a gente vai conversando durante o processo que a gente sabe que vocês estão bem organizados nesse sentido. E como a gente fala sempre dos desafios, eles estão postos. E quando a gente voltar para o presencial, eu creio que vão aparecer outros. Mas quanto mais planejados, quanto mais discutidos coletivamente, mais teremos êxito nessas atividades. priorizar e organizar o tempo pedagógico. Escolher estratégias que atendam às necessidades de todos os alunos. Quando a gente fala assim, organizar e priorizar o tempo pedagógico, é no sentido assim, todo momento que eu estiver em contato com um aluno, ele tem que ser produtivo, ele tem que ser em benefício da aprendizagem. E aí, nós teremos agora uma realidade diferenciada. Antigamente, nós tínhamos, antes do dia 18 de março, todos os alunos. Agora nós teremos grupos pequenos. Então, vamos fazer com que esse tempo se torne preferencialmente pedagógico, unicamente pedagógico? Eu sei que vocês fazem isso com muita propriedade e a gente agradece, mas é um momento que a gente precisa estar fazendo essa convocação. Resgatar e adaptar os projetos didáticos existentes na escola. Gente, vocês fizeram e fazem muita coisa boa e maravilhosa. façam isso coletivamente. O que é que nós temos, o que nós tínhamos e que nós podemos manter? O que a gente pode adequar? Então, façam isso, tudo em benefício do avanço da aprendizagem do aluno e até também da valorização do próprio profissional da educação. Que ele já via, os projetos ainda podem continuar. Por favor, mantenham esse dinamismo e esse bom trabalho que vocês realizam com muita propriedade dentro das unidades escolares. também nós trouxemos aqui essa provocação que nós estamos entre parceiros de profissão para refletir um pouquinho sobre a questão da leitura e da escrita. Que ela deve permear e deve ser mantida, na verdade, com muita força. E eu quero aqui pedir, solicitar que isso não é um compromisso só da língua portuguesa. Leitura e escrita ela deve estar permeando em todas as disciplinas. Então, a gente faz esse reforço que a gente sabe que vocês têm isso com muita clareza, procuram fazer isso com muita maestria. Bom, eu vou reforçar algumas coisas aqui que a professora Mônica disse, que a gente vai continuar durante essa conversa, essa roda de conversa o tempo todo, porque o planejamento ele é importante para que a gente prever, para a gente prever algumas situações. Bom, com relação à equipe técnica e à equipe escolar, vamos falar de equipe pedagógica, porque todos somos pedagógicos. Quando a gente fala de equipe pedagógica, estão todos juntos nesse trabalho. Nós temos que apoiar, sim, vocês e vocês têm que apoiar, porque isso é um trabalho coletivo. Então, quanto mais articulação tiver entre esses personagens, entre esses profissionais, mais o trabalho terá benefícios. Então, a gente faz essa convocação para que a gente volte mesmo, como eu já disse anteriormente, com boa vontade e com uma boa convivência. Definir também essas estratégias que são importantes, quais são as ações, quais são os procedimentos, sempre em cima daquilo que vocês diagnosticaram. Coletar esses dados, por que a gente faz essa coleta de dados? Para tomar decisões. E essas decisões, elas têm que ser tomadas coletivamente, porque elas adquirem maior força e maior comprometimento e responsabilidade. a questão do registro. Nós trabalhamos muito com isso, mas a gente trabalha na perspectiva dele se tornar um instrumento de intervenção. Ele tem que ser um instrumento de avanço. Ele tem que ser algo que vai orientar as minhas próximas ações. Não um registro para ser guardado, mas como um itinerário, um retorno para ser analisado. Tá bom? E eu quero falar também um pouquinho, aí a Mônica pode passar, sobre uma sugestão que está em fase de estudo e que nós vamos enviar para as unidades escolares, na questão do plano de aula. Nós sabemos que todos vocês materializam isso, é um instrumento muito importante de registro da prática do professor. É ali que ele vai dinamizar e vai apontar quais serão os melhores caminhos para que aquela, para que ao final daquele período, o aluno avance na aprendizagem. Então, aqui tem, o que tem de diferente, que a gente tem que chamar a atenção de vocês, é para pensar quais serão as estratégias, as estratégias didáticas dos grupos, o grupo A, o grupo B, o grupo escalonado. Então, nós vamos enviar para as unidades escolares, aguardem, para que a gente possa discutir coletivamente esse documento. Tá bom? E, finalmente, falar um pouquinho como que a gente pensa esse planejamento que é materializado lá no plano de aula. Toda vez que eu, professor, ou eu, profissional da educação, penso nesse planejamento, eu tenho que colocar ele em um documento. Então, a importância desse documento, ele é aquilo que eu já disse anteriormente, registrar minha trajetória. É ele que vai me dar condições de saber o que eu fiz de diferente na primeira semana, na segunda semana, ou na terceira semana. E ele é um documento de observação e de registro. Então, a equipe técnico-pedagógica, ela está à frente disso para auxiliar e atender o professor nas melhores escolhas, nas melhores estratégias para dar conta daquela habilidade, das competências que diz respeito a todas as etapas da educação básica. Então, é uma preocupação nossa e eu gostaria aqui de dizer que a coordenação pedagógica recebeu as orientações necessárias para esse trabalho e nós estamos disponíveis na Coped para qualquer dúvida que vocês precisarem da nossa ajuda, como todos os setores da Suped. E aí, eu gostaria só de dizer para vocês, me permitam, de tudo que eu disse, fechar dizendo o seguinte, a esperança é a nossa maior coragem, acreditar mesmo sem saber o que virá. Então, eu peguei aqui a palavra do Capinejar, que é um jornalista que lançou esse livro ano passado, colo, por favor, e dizer para vocês assim, estamos aqui e vocês aí, mas o que nos move é o processo de ensino-aprendizagem. eu vejo que nós teremos grandes desafios, mas nada é mais do que acreditar. Então, acreditar é a esperança maior, porque quando a gente lê essa palavra, e eu acredito muito que nós não nos negamos à esperança. Então, eu agradeço, quero passar agora a palavra para a Bel, que vai dar continuidade, e bom trabalho nas unidades e conte conosco. isso, mas é, olá, está na frente da AGEINF, juntamente com toda a minha equipe técnica, estamos também ansiosos com esse retorno, e sabemos que a instituição trabalhará com dois grupos distintos, grupo e atendimento presencial escalonado, e grupo em que a família optar pelo não retorno presencial. Conforme a resolução 223, os grupos 1 ao 3 terão jornada reduzida para quatro horas. Já os grupos 4 e 5 permanecerão com a mesma jornada escolar, conforme previsto na matriz curricular, seguindo o escalonamento semanal. O grupo 1 ao 3, de 1 a 3, não será necessário o envio de experiências na semana em que a criança não estiver presencialmente na instituição. Antes, eram enviadas as atividades para que as crianças tivessem um vínculo com a escola. Agora, presencialmente, o vínculo já está posto. Os grupos 4 e 5, atividades curriculares domiciliares. Planejar a quinzena, levando em consideração a primeira semana com atividades presenciais, e a segunda com atividades curriculares domiciliares. ao planejar a quinzena de um grupo, o professor terá o quê? Que as suas atividades mensais planejadas, uma vez, considerando a divisão de turmas. Crianças em atendimento presencial de forma escalonada, semana em domicílio. Grupo 1 a 3, grupos 4 e 5. Grupo de crianças que não retornarão presencialmente. Experiências e atividades curriculares domiciliares organizadas pela equipe pedagógica de cada instituição. Então, essas atividades curriculares serão planejadas pela equipe pedagógica. Plantão de dúvidas será com é isso, plantão de dúvidas será com a equipe da GINF. Então, qualquer dúvida da família, dúvida dos pais, eles estarão entrando em contato conosco via WhatsApp e nós estaremos, juntamente os técnicos, estarão de prontidão para tirar qualquer tipo de dúvida da família. Os cadernos produzidos pela CEMED e SUPED. Cadernos de atividades diagnósticas, planos de ação para retomada da aprendizagem, cadernos de atividade diagnóstica, caderno base volume 1, 2 e 3 e com retorno presencial, a equipe pedagógica da instituição será responsável em organizar, em continuar a organização e elaboração das atividades direcionadas aos alunos. Então, como vocês já sabiam, os cadernos antes saíam da secretaria, né? Então, e agora os cadernos serão organizados pela equipe pedagógica. Gostaria de deixar aqui a mensagem do José Saramago que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo e nos colocarmos mais uma vez à disposição a equipe da GIF junto com os meus técnicos para qualquer dúvida que vocês tiverem. Dando continuidade, será de responsabilidade da escola a organização das atividades. Até mesmo porque o caderno ele vem complementar, da mesma forma do base, né? Porque, assim, para a secretaria fica complicado atender todas as necessidades escolares. Por mais que quiséssemos atender, nós não conhecemos as realidades e necessidades de cada escola. Então, esse conhecimento é do professor, é da escola, a elaboração de acordo com a sua necessidade. E ainda vamos contar, tá? Com o banco de atividades do Modo Semed também e com o plantão pedagógico para aqueles alunos que não estarão no presencial. Avaliações necessárias. Primeiramente, nós precisamos conhecer o nosso aluno, o que ele aprendeu, o que ele aproveitou, qual foi o seu aproveitamento durante esse ano e meio que ele esteve no ensino remoto. A avaliação diagnóstica é de entrada inicial. Precisamos também dar continuidade à avaliação formativa. Ela é contínua, ela é um processo de acompanhamento embasada no qualitativo, ou seja, tudo o que é construído no decorrer do processo letivo, do ano letivo, que se inicia agora com as aulas presenciais, nós estaremos acompanhando todo o processo. E a somativa, tá? É o final, é o produto, é quantitativa também, onde eu irei elaborar, né, diante do progresso do meu aluno, a sua nota ou a sua produção. O que que seria uma avaliação diagnóstica? Eu sei que todos vocês conhecem, todas as escolas já elaboram, mas hoje, com o retorno, após um ano e meio, eu preciso estar muito atento às necessidades, tá, desses alunos. O que ele consegue fazer sem auxílio, tá? Porque a avaliação diagnóstica vai me dar um parâmetro para traçar metas, para planejar minhas aulas, para que eu possa atender às necessidades da minha turma. Então, eu preciso compreender, identificar o que o aluno sabe em relação aos conteúdos e conhecimentos. O que que precisa ser melhorado, né, o período, o início, o meu ponto de partida? Na visão de Benjamin Blom, um importante psicólogo, pedagogo americano, ele diz que a avaliação diagnóstica deve ocorrer em dois momentos distintos, que seria no início e em momentos diversos, onde eu estarei verificando se a minha proposta do planejamento deu certo, se eu tive um alcance ideal para os meus alunos, se eu preciso retomar ou não alguma situação didática, alguma situação de conhecimento. E no que que se consiste a avaliação formativa ou processual? Primeira situação, eu preciso acompanhar, tá, durante todo o processo de aprendizagem, o decorrer do ano, o que meu aluno aprendeu ou não, quais foram as suas dificuldades e em que patamar ele está, tá, sempre mostrando os avanços e as dificuldades independentes. Porque o professor, quando ele planeja as aulas, ele precisa ter em mente que em algum momento ele terá que retomar, né, vai depender da necessidade dos seus alunos, das dificuldades dos seus alunos, ou avançar. Porque muitas vezes, o nosso aluno também possui facilidade em aprender algo que nós propomos. A avaliação formativa também auxilia o professor em trazer novos rumos para sanar as dificuldades e estabelecer novos parâmetros da avaliação da aprendizagem. Então, a partir do momento em que eu estou avaliando diariamente a minha aula, eu estarei verificando o que funcionou, o que não funcionou, o que eu preciso melhorar e o que pode continuar. E aí vai do professor, se ele vai realizar isso diariamente, semanalmente, ocasionalmente, isso vai de cada professor. E sempre estar acompanhando, dando um feedback, um retorno para os alunos dos seus avanços, encorajando esses alunos, colocando para eles seus avanços e que ele sempre pode mais. E a somativa, o que seria a avaliação somativa? É um meio de organizar em um banco de dados os trabalhos e as tarefas realizadas de forma a facilitar ao professor o progresso do seu aluno. Nós temos várias formas de fazer a avaliação somativa, não apenas, não consiste apenas em provas, mas nós temos trabalhos, nós temos apresentações, nós temos portfólios, nós temos o caderno e tudo isso pode ser utilizado na formação, na avaliação somativa. E também ela é importante para a decisão da reprovação ou aprovação do aluno. E esse olhar para a avaliação somativa, ela precisa abranger todos os profissionais que trabalham com aquele determinado ano. Porque às vezes o meu aluno tem dificuldade, por exemplo, numa disciplina e na outra ele tem a facilidade. Será que é meu aluno que aprende melhor uma disciplina do que a outra ou a metodologia do professor que está funcionando? Essa troca de conhecimentos e de práticas, ela é importante entre todos os profissionais relacionados à educação. Agora eu vou passar a fala para a professora Alcione, ela é chefe da divisão de avaliação e ela vai falar sobre as avaliações externas que irão acontecer no ano de 2021. Então, vou lá novamente, nós vamos conversar sobre dois temas, que é o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB 2021, e sobre uma plataforma de apoio à aprendizagem relacionada à avaliação diagnóstica. esse tema é um tema que nos causa muita ansiedade, vocês devem ter acompanhado pela mídia, esse debate intenso que teve, vai ter o SAEB, não vai ter o SAEB, ter o ENEM, não vai ter o ENEM, e o SAEB estava nessa mesma perspectiva, de todos, nessa expectativa, se aconteceria ou não. Agora, em julho, o INEP publicou, por meio da portaria 250, as diretrizes para o SAEB. E nessa portaria, a aplicação do SAEB está prevista para o período de 8 de novembro a 10 de dezembro desse ano corrente. O que que essa portaria trouxe? Trouxe os anos que serão avaliados e como será cada avaliação dessa. Essa informação, nós já encaminhamos para as unidades escolares, por meio da CI circular 310 para as EMEIs e da CI circular 311 para as escolas. Então, o SAEB, esse ano, vai acontecer, aparentemente, da mesma forma que foi em 2019. Então, nós teremos duas metodologias de aplicação, que é a amostral e a censitária. Para amostral, nós teremos na educação infantil aplicação de questionários para diretores e professores, lógico, não tem, não temos teste para os alunos, certo? Questionário para os professores será amostral. Também, de modo amostral, será aplicada avaliação de língua portuguesa e matemática para o segundo ano do ensino fundamental. A matriz utilizada é a nova de 2018, já alinhada com a BNCC, certo? Não tem questionário para as equipes. A outra avaliação amostral será do nono ano do ensino fundamental, nos componentes de ciências na natureza e ciências humanas, que incluem história e geografia, também com a nova matriz alinhada à BNCC. Também será amostral. Nós não sabemos ainda quais serão as escolas que serão, farão parte da amostra nem as turmas. Normalmente, a Undime, quando recebe do INEP essa informação, ela já repassa para as secretarias dos municípios. Então, assim que a gente souber, nós entraremos em contato com a escola informando que ela fará parte da amostra desses anos. Bom, sem citar, que é a avaliação em que todos os alunos e todas as turmas participam, será no componente de língua portuguesa e matemática para os quintos e nonos anos. A matriz é antiga, é de 2001. Por que a matriz é antiga? Porque o INEP precisa cumprir a série histórica com resultados do IDEB, que vai concluir agora em 2021. Então, tem que ser a mesma matriz para poder ter comparabilidade de resultados. E os professores, diretores e estudantes também respondem um questionário. E essa ansiedade que a gente tem com essa avaliação externa, como assim? Nossos alunos vão fazer testes depois da suspensão das aulas presenciais? Então, esse debate foi muito intenso. Há um DIME que representa os municípios, ela entrou nesse debate também, inclusive pediu, junto com outras entidades representantes, pediu ao MEC que essa avaliação do Saeb fosse apenas amostral, que ela não servisse para compor o IDEB esse ano, que o IDEB fosse uma réplica dos dados anteriores, que não houvesse no IDEB, mas a gente está aí aguardando desenrolar disso tudo. Então, a única informação que a gente tem é que vai ter o Saeb, a portaria está aí, vocês podem procurar e ler com atenção para entender melhor como é que vai funcionar. Eu, particularmente, compactuo com a opinião de vários outros especialistas que debatem sobre esse tema, que a gente pode ver o Saeb esse ano de uma forma positiva. A gente vai ter uma ideia das proficiências dos alunos pós cancelamento das aulas presenciais. Nesse momento tão diferenciado que a gente está, como que está a aprendizagem dos nossos alunos a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de município, de rede. E o Saeb, ele vai nos mostrar um pouco isso, vai nos dar o diagnóstico de como estão nossos alunos hoje e como que eles estavam em 2019, antes do cancelamento das aulas presenciais. Agora, o IDEB, ele nos traz outra preocupação. Com o novo Fundeb, está se cogitando que o IDEB e o Saeb sejam utilizados como métrica do novo Fundeb. Eu não sei se vocês já viram, mas com a alteração, com a emenda constitucional, número 108, na qual houve alteração aqui também no artigo da nossa constituição estadual referente ao rateio de 10% do SMS entre os municípios, cogita-se que um dos critérios seja os resultados do Saeb e do IDEB. Esses critérios ainda não estão estabelecidos, estão sendo discutidos, estudados, mas ele é um dos indicadores que pode ser usado. Então, isso nos traz uma preocupação maior com a aprendizagem dos alunos, porque impacta também na arrecadação do município e a arrecadação do município impacta também nos investimentos em educação e também no nosso salário. Então, a gente tem que estar atento acima de tudo à aprendizagem dos nossos alunos. E, para a gente fazer um, ter esse olhar para a aprendizagem dos nossos alunos, a gente precisa fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico efetivo, eficaz, que realmente vai nos mostrar o que os nossos alunos já aprenderam, o que eles aprenderam durante esse período aí e o que falta para que eles aprendam. O que que ficou defasado? e para isso a gente precisa ter um bom instrumento, porque a partir desses resultados fidedignos, a gente vai poder atuar com a intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem. E pensando nessa situação, então, eu trouxe uma sugestão para vocês, que é a plataforma de apoio aprendizagem. Essa plataforma, ela foi criada pela Undime, pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, pelo Concede, que é o Conselho de Secretários de Educação dos Estados, e esse grupo, com o apoio de algumas fundações e instituições como o Instituto Ayrton Senna, a Lehmann, o Instituto Reúna, Itaúsa Social, deixa eu ver aqui, eu esqueci, Fundação Roberto Marinho, e também com o apoio do CAED, da Universidade Federal de Juiz de Fora, eles desenvolveram essa plataforma gratuita para apoiar a aprendizagem apoiar as redes na aprendizagem dos alunos nesse retorno das aulas presenciais. O endereço da plataforma é esse, apoiaprendizagem.caed.digital.net, e vocês, professores, equipe, membros da equipe técnico-pedagógica, podem estar utilizando essa plataforma aí. Vocês precisam inicialmente realizar o cadastro, fazendo o cadastro, vocês vão ter acesso a todos os conteúdos. A plataforma está dividida em seis sessões, mas eu quero destacar três, que eu acho imprecidível para esse momento, que é a plataforma de verificação, atividades de verificação da aprendizagem, a sessão de orientações pedagógicas, e a sessão de guia de ação avaliativa. As atividades de verificação pedagógica, vocês vão encontrar guias de como proceder para a aplicação dos testes, eles chamam de atividades, mas são testes, tem teste de língua portuguesa e matemática de todos os anos, dos anos iniciais, finais, ensino médio, que vocês vão poder utilizar. Então, eu trouxe aqui o exemplo de um dos testes do segundo ano, esses testes têm 20 questões, todos ligados às habilidades prioritárias do mapa de foco da BNCC, que foi elaborado pelo Instituto Reuna, que vocês podem estar aliando ao referencial curricular circunstancial da rede para realizar esse diagnóstico com os alunos. e esse teste do segundo ano, ele está dividido em dois blocos, só para vocês terem uma ideia, um de sistema de escrita e outro de leitura e fluência. Certo? Então, aplicando esse teste que está lá disponível para vocês imprimirem, utilizarem da forma como vocês quiserem, lá nas devolutivas pedagógicas, vocês vão encontrar uma planilha para vocês colocarem os resultados. Então, aqui você pode cadastrar a sua turma, uma, duas, três, quantas você tiver, você vai poder digitar os resultados lá dentro e gerar o relatório do diagnóstico. E o relatório, ele sai mais ou menos assim, tá? Entrando na plataforma, vocês vão poder visualizar melhor. O relatório, ele sai, você cadastrou o nome dos alunos, né? Então, tem todas as habilidades aqui, o resultado vai sair, o percentual por aluno, por habilidade e também por nível, tá? Eles dividiram por nível aqui os alunos em insuficiente, abaixo do básico, básico e adequado. E todos os níveis trazem as habilidades, né? Que são inerentes, né? A esse momento, a esse nível. Então, assim, esse material, assim, tá muito bem feito, muito bem estruturado, né? Os testes e os resultados vão estar interligados. E nessa plataforma, nessa sessão também de, dos resultados, de devolutivas pedagógicas, tem orientações metodológicas, para cada habilidade que está ali, para os alunos daquele nível, tem um link com a nova escola, com sugestões de planejamento. Então, assim, é um material muito bom para apoiar a escola nesse momento que a gente gostaria de dar como sugestão, tá? E, então, a divisão de avaliação se coloca à disposição para ajudar vocês nesse momento, né? de fazer essa avaliação diagnóstica tão importante e imprescindível nesse momento de retorno, né? Porque ela que vai dar o ponto de partida para o planejamento do professor, para os projetos que as escolas, né? Vão desenvolver e focado aí na aprendizagem dos alunos, na retomada do que ficou para trás. Então, em nome, né? da minha equipe, eu deixo um abraço para todos, sintam-se acolhidos por todos nós e eu passo a palavra para a professora Elisabeth da Educação Especial que dará continuidade à nossa conversa, tá? Olá! É muito bom estar aqui nesse momento tão especial de retorno às aulas presenciais. Após um longo tempo de afastamento, né? Estávamos no ensino remoto, também extremamente importante para mantermos o vínculo, mas esse momento é único, como disse a Mazé, como disseram todos meus antecessores, e é um momento que nos está trazendo ansiedade, né? Estamos deixando apreensivos a nós, os profissionais que atuamos na área da educação, aos nossos alunos neurotípicos e especialmente aos nossos alunos com deficiência. então, eu sei que eu trabalho numa rede extremamente inclusiva, com profissionais extremamente competentes, que nós somos uma rede alinhada com o processo de inclusão, reconhecida no país por conta disso, então, eu conto com vocês para auxiliar no momento da recepção, no acolhimento aos alunos com deficiência, no retorno às aulas presenciais, incentivando esses alunos, ajudando-os a superar todas as suas dificuldades, seus limites, seus temores neste momento de retorno às aulas, que não será fácil, né? Como eu citei antes, nós somos uma rede inclusiva, somos uma rede regular, onde nós temos mais de 2.600 alunos com deficiência estudando nas nossas unidades escolares, praticamente, em todas as nossas unidades nós temos alunos com deficiência, a cada semana entram novos alunos na nossa rede, pelo próprio reconhecimento de que ela é uma excelente rede, uma rede que acolhe, que atende, que observa a lei, que observa tudo o que está posto e a real necessidade do aluno com deficiência, por isso as pessoas nos procuram, chegam a mudar de cidade para vir para Campo Grande para receber esse atendimento ou de estados para vir para cá, isso nos deixa felizes e nada disso seria possível sem o apoio de vocês, então eu sei que vocês são profissionais realmente inclusivos e parceiros, para receber os nossos mais de 2.600 alunos, nós disponibilizamos apoios em todas as salas de aula de ensino comum onde há aluno com deficiência matriculado, esses profissionais estão capacitados e eles são constantemente capacitados através do programa Reflexões Pedagógicas da Teoria Prática, além de capacitações que nós realizamos em loco nas unidades escolares cada vez que nós sentimos a necessidade ou que nos é solicitado, além de todo o acompanhamento que é realizado pelos nossos técnicos da Divisão de Educação Especial e pelos técnicos da Equipe Técnica de Atendimento Educacional Especializado, ETAE, que antigamente se chamava NUMAPS, que esses profissionais estão constantemente dentro da unidade auxiliando a equipe técnica e todos os profissionais que atuam nela, seja profissionais da Educação Especial ou os professores regentes ou qualquer outro profissional que precise do nosso auxílio. Nossos profissionais estarão à disposição, já estão trabalhando e continuarão à disposição agora no início, na volta às aulas presenciais. Nós estamos promovendo novas capacitações e nós prezamos pela autonomia e independência dos nossos alunos dentro da unidade escolar. Eu quero dizer que os nossos alunos especiais, assim como os demais alunos neurotípicos, tiveram perdas e que nós estamos oferecendo a esses alunos a possibilidade de realizar o atendimento na sala de recursos multifuncionais no contraturno, onde atua o professor do atendimento educacional especializado, que vai auxiliar este aluno na recuperação da defasagem dos seus conhecimentos. Então, nós temos 67 salas de recursos que funcionam a 40 horas. Temos duas salas de recursos específicas para alunos com baixa visão e cegueira, duas específicas para atendimento aos alunos com surdez e o restante das salas atende todas as outras deficiências e o professor do atendimento educacional especializado estará lá à disposição para atender de forma organizada, com espaçamento, obedecendo a todas as normas de biossegurança aos alunos público-alvo da educação especial. Nós sabemos que foi ofertado, está na resolução 223, um atendimento online por meio de grupo de WhatsApp para retirar as dúvidas dos alunos. Entretanto, além deste canal para retirar as dúvidas, nós estamos disponibilizando o atendimento na sala de recursos multifuncionais para todos os nossos mais de 2.600 alunos, para que eles façam a recuperação do conhecimento perdido. Ok? E eu quero dizer também que na nossa resolução, a nossa resolução CEMED 214, ela dispõe sobre o uso de máscara para todos os alunos a partir dos quatro anos. entretanto, existe uma lei federal, a lei 14.019 de 2020, que desobriga o uso de máscaras. Então, como nós somos uma rede inclusiva e trabalhamos em consonância com a lei, o pai poderá fazer a opção de que seu filho não use máscara, mas em observância à lei, ele deverá trazer uma declaração do médico dizendo que a criança poderá não utilizar a máscara, porque isso está escrito na lei 14.019 de 2020. Isso nos gera preocupação. Então, nesse sentido também, quero pedir a vocês que aumente a atenção e peço que reforcem as orientações sobre as questões de biossegurança para os alunos especiais. Lembrando que o aluno não é somente do apoio, que ele não é somente do professor da sala de aula, mas ele é de toda a comunidade escolar. Então, cabe a todos nós da unidade escolar, desde o porteiro até a direção escolar, a todos os profissionais que atuam dentro da unidade escolar, o cuidado com os alunos especiais, assim como com os alunos neurotípicos. Ok? E eu, desde já, agradeço a participação e a colaboração de todos vocês, e nós da Divisão de Educação Especial, nos colocamos à inteira disposição para que se fizer necessário. Muito obrigada. Vou passar para a Magali. Olá, eu sou a professora Magali, sou responsável pela Divisão de Educação e Diversidade, a DED, que abriga a educação de jovens e adultos, educação do campo, educação patrimonial, grupo Nureg, Núcleo Ético, Racial e Gênero. Essa divisão, ela trabalha praticamente com, nós somos ancorados por leis, por modalidades de ensino. E aqui eu tenho a EJA e o campo. não muito diferente do que foi colocado até agora. Eu só queria ressaltar o seguinte, que não é a primeira pandemia, digamos assim, que acontece no mundo, mas é a primeira para nós. E nós estamos de parabéns, porque conseguimos, na parte educacional, principalmente, superarmos. E foi conduzido tudo de uma forma, cuidando de todas as partes, principalmente da parte da sensibilidade e de procurar estar atendendo a todos. A minha fala não difere muito desde a professora Mônica até a professora Bete, porque a questão de escalonamento, a questão das atividades como serão planejadas, do RCC que a professora Mônica falou e outras coisas mais. Porque a EJA também acompanha. Mas existe na EJA, digamos assim, uma particularidade, eu diria. Por quê? Porque os nossos alunos, eles são adultos, eles são idosos. Estou falando da EJA. E para que nós possamos, nesse momento, digamos assim, delicado, que é uma volta delicada, então ela tem que ser pensada, ela tem que ser discutida, como nós estamos fazendo isso agora. E para a EJA, fica a sugestão aqui da nossa divisão, não só minha, mas do pessoal, principalmente da EJA, na voz da professora Cíntia, da professora Maria das Dores, da professora Vanessa, trazer esse aluno para mais perto. adulto. Por quê? Ele é adulto, mas ele é carente também, muito mais, às vezes, que uma criança, ele é idoso e muito mais, porque ele perdeu também pessoas da família. E por ele ser adulto, ele compreende melhor as coisas e sente, às vezes, até um, assim, até eu não digo mais, não vamos julgar por aí, mas até assim, no sentido de refletir quanto aos problemas que isso trouxe para dentro da casa. a falta de emprego, que ele perdeu o emprego e outras coisas mais que assolou com a pandemia e está refletido, principalmente nos nossos adultos, jovens e idosos. E nós temos que ter um carinho muito grande por eles, porque eles necessitam muito, não só da aprendizagem, mas antes de inserirmos essa aprendizagem tão necessária, nós precisamos acolhermos, trazer. E isso, a sugestão da EJA, da DED, consiste, primeiro, fazer a aula coisa prazerosa, sabemos que não é fácil, mas, eles são adultos, fica mais fácil, não sei, problematizando a realidade desses adultos. Trazer uma coisa assim, um planejamento não fragmentado, mas assim, de continuidade, é muito gostoso quando você assiste uma novela, uma minissérie, que acaba e você fica naquela expectativa que vai acontecer outro dia. Então, se eu sou aluna da EJA, eu vou hoje e amanhã a professora me dá um gancho do que vai acontecer naquele suspense, naquele gostinho de, vai me dar uma vontade de voltar, esse a fazer, despertar isso nesse jovem, nesse idoso. Hoje eu vou voltar porque eu quero ver o que é que vai acontecer. trabalhar com reduções de problemas, sim, trabalhar em construção coletiva, sim, nós vivemos um momento muito isolado, a pandemia, todo mundo, os idosos, principalmente, nós temos que ver que eles praticamente moram sozinhos, eles não tinham com quem conversar e agora estão loucos para voltar sim, eles querem conversar, então vão fazer essa construção coletiva, para que eles possam dialogar, é claro, com todas as regras de biossegurança que todo mundo já falou, todo mundo já sabe, não é necessário eu estar aqui repetindo. Mas, esse cuidado que eu peço, trabalhar com a realidade dessa população, trabalhar de uma forma contínua, trazendo o gostinho de quero mais, amanhã eu vou voltar, porque sempre tem uma coisa nova, fazer com que ele resolva as situações, construção coletiva, sabe? E tudo isso, gente, eu vejo assim que é uma coisa, a palavra de ordem nesse momento, eu acho que não só para a Eja, mas fica para todos, seria a sensibilização. Então, nós temos que trabalhar, eu acho que antes, nós temos que fazer a parte diagnóstica, sim, de ver como que está o aprendizado desse aluno, mas essa parte diagnóstica vai funcionar muito bem se eu primeiro diagnosticar como que está essa sensibilidade desse aluno. Quem ele perdeu? O que que essa pandemia significou para ele? Eu acho que por aí nós vamos conseguir avançar muito mais na outra parte, se a gente pensar em jovens e adultos, porque eles querem que a gente conversa com eles olhando nos olhos, o idoso, ele quer o carinho, ele quer o abraço, ele perdeu o abraço que ele não tem mais, porque ele não tem mais a companheira, não tem, é a solidão, nós sabemos que às vezes, não vamos generalizar, ser idoso é um pouquinho solitário, e isso aumentou muito na pandemia, nós sabemos disso. Então, esse carinho, esse trato, essa volta, esse olhar, coisa mais linda que eu achei na pandemia, nós vamos poder ver isso, usar máscara, eu não sabia o quanto que a gente sorria com os olhos. Então, a gente procura resgatar nisso com eles. Tem alguma referencial, biografia, que eu poderia falar que está muito interessante, que é do Gabriel Chalita, que ele fala, a solução está no afeto, desse ano 2021. Então, eu acho muito interessante, a gente partir para a questão, primeiro, da afetividade, se tratando principalmente em modalidade de ensino. Bom, os professores da EJA, eles não têm, a EJA não tem livro didático, sabemos disso. Mas nós temos o nosso repositório, que muitos de vocês já conhecem, que está disponível no ambiente mudo, aqui elaborados pela equipe da DED. Então, vocês poderão estar ocupando desse repositório para elaborar as atividades, aquelas atividades também para aqueles alunos que não, eles preferem continuar remoto, continuar em aula remota. E nós também teremos um plantão, um celular aqui, com a equipe, que é essa equipe da EJA, da Divisão de Educação e Diversidade, estará tirando a dúvida desses alunos que eles estarão em casa, estarão em remoto, porque ele tem essa possibilidade. Quanto ao escalonamento dos alunos da EJA, isso depende de cada escola, de cada realidade, sabemos que às vezes nem é necessário ou não, isso é muito relativo. bom, outro detalhe. Nossa equipe, tanto da EJA como do campo, eu não falei necessariamente do campo, mas os professores já relataram que seria a mesma coisa, mas nós também estamos disponíveis para sanar algumas dúvidas e vocês poderão nos procurar aqui na Divisão, ligando para o telefone 2020-3851-2020-3850 e conversando, podendo chamar os professores ali presentes, tanto da EJA como do campo ou a mim. Bom, eu vejo que é isso, vocês podem aproveitar o chat, como a professora Ocione já falou, para tirar as dúvidas, e eu só tenho, nós só temos a agradecer, eu agradeço a participação dos colegas da mesa e todos que nos prestigiaram na roda de conversa, orientações pedagógicas sobre o retorno presencial das aulas da REME, em nome da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Elza Fernandes, professora Soraya Inácio, do Superintendente de Gestão de Políticas Educacionais, professor doutor Waldir Leonel, e gerências e chefias imediatas desta. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto